Olá, meu amor. Feliz aniversário para você, minha companheira, minha mulher e amiga. Que Deus lhe conceda muitos anos de vida, com saúde, paz e que eu possa estar sempre contigo. Amor, te amo, profundo o meu coração e sempre te hei da mãe. Que este dia se repita por muitos anos. Tchau, adeus e abraços, beijinhos. Te amo, com muito, quero. Palavras de amor, levadas pelo vento, a sua imagem está no meu pensamento. Ninguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo. O que não falta é coragem para dizer a verdade e brincar o momento. Eu só quero dizer-te que ainda te amo e nunca te esqueci. O nosso caso é marcado, o nosso amor é jurado, eu sou louco por ti. Tens que voltar para mim, sem te ter a mais forte, se adoro no meu peito. Quero estar a teu lado e ouvir-te dizer que amo de qualquer jeito. Palavras de amor, levadas pelo vento, a tua imagem está no meu pensamento. Alguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo. O que não falta é coragem para dizer a verdade e enfrentar o momento. Eu só quero dizer-te que ainda te amo e nunca te esqueci. O nosso caso é marcado, o nosso amor é jurado, eu sou louco por ti. Tens que voltar para mim, sem te ter a mais forte, se adoro no meu peito. Quero estar a teu lado e ouvir-te dizer que amo de qualquer jeito. Eu só quero dizer-te que ainda te amo e nunca te esqueci. Tens que voltar para mim, sem te ter a mais forte, se adoro no meu peito. Quero estar a teu lado e ouvir-te dizer que amo de qualquer jeito. Quero estar a teu lado e ouvir-te dizer que amo de qualquer jeito.